E aí, jovens! Aqui é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo sobre Pokémon TCG. Eu vou falar da coleção nova, a Tempestade Celestial, no qual desde os drops TCG a gente viu que ia ter vários reprints, tanto de arte da carta quanto de cartas treinadoras. Então essa é uma coleção que é uma exceção, uma curva bem diferente das outras coleções, com muita carta treinador, que pode ser um reprint ou não, e algumas cartas até mesmo de Pokémon. Então eu vou falar basicamente nesse vídeo porque eu vejo que tem muitos comentários de vocês, é pode usar essa carta, pode usar essa carta, pode usar Copycat, vai poder usar Acrobike, pode... Tudo que eu falar nesse vídeo não é um achismo meu, tá? Isso é oficial, é a regra oficial. E se algum organizador, se algum juiz falar para você alguma coisa diferente desse vídeo, mostre para ele o artigo do Pokéjin, do Compendium e tudo mais, que é isso, que é a recomendação autorizada do Organized Play, tá? Essa é a recomendação a ser seguida. Primeiramente eu quero falar que reprint de Pokémon é uma coisa muito, muito difícil, aconteceu e tem nesse momento no formato o 1000X, que veio com todas as mesmas características da carta que foi lançada em Black White, por isso você pode usar a carta que foi lançada em Black White aqui, dentro desse formato, girando aí com XY e só em Lua. Então de um bloco anterior a carta conseguiu vir. Eu tô falando isso porque a gente tem um caso do Dance Parse, que ele tem efeitos muito parecidos, porém tem algumas partes ali do texto em si que não deixa. Por mais que o nome do ataque seja o mesmo, a arte da carta seja a mesma, você não pode usar o Dance Parse antigo, né, da época ali das cartas de Expedition, nesse formato atual. E olha que o Dance Parse eu acho que é uma carta que talvez deve ser usada aí, pós-rotação, por isso que eu já tô mencionando aqui, que se você tem esse Dance Parse antigão, ele não pode ser considerado como um reprint, é mais as cartas treinadoras mesmo dessa coleção que vão poder usar. Vamos começar com Acrobike, a Acrobike foi lançada em Primal Clash XY5, atualmente fora do formato. Sim, você pode usar todas as Acrobikes, o texto é o mesmo, não tem problema, fique à vontade. É um reprint totalmente legal. Temos ali o Sr. Apricorn Maker, ele saiu em Skyrad essa carta, porém lá em Skyrad ele deixava você procurar por todos os tipos de carta treinador e não somente cartas do tipo item. Então ele não é um reprint permitido, você não pode usar o antigo Apricorn Maker, você só pode usar o mais novo. Temos ali a manutenção do Bill, Bill Maintenance, você pode usar sim o dos outros, das outras coleções. Tem mudança no texto? Tem, mas as mudanças são plausíveis de interpretação, é fácil de contornar, então você pode usar sim qualquer Bill Maintenance ali, a manutenção do Bill de qualquer outra coleção anterior sua. Copycatch! Bom, algumas mudanças no texto da carta, mas sim, tá? Você pode usar Team Rocket's Return, Dragon Frontier, HeartGold, SoulSilver, Call of Legends, qualquer versão que você tiver da Copycatch, tá podendo jogar, fique à vontade, tá? Não tem problema algum, eu acho que é a carta mais importante de toda essa lista, que vocês vão ter mais dúvidas sobre os reprints, mas tá totalmente válida, tá? Energy Recycle System! Tem, bom, você pode usar todas também, do Dragon, Sinforces, Power Keepers, tá? Tá liberado, é um reprint também considerado. Temos ali o Sr. Enerswitch! Cara, Enerswitch tem muitas versões e muitas coleções, o texto dela é basicamente um movimento de energia básica de um pokémon pro outro, ela é um reprint, tá? Não tem discussão sobre Enerswitch. Temos o Pescador, Fisherman, saiu em Skyride, HeartGold, SoulSilver e Breakthrough. Cara, o texto mudou, mas não muda em nada no jeito de jogar esta carta, no efeito dela de jogo, então todos os Pescador, todos os Fisherman que você tiver, tá valendo, pode jogar à vontade. Temos aqui a Srta. Friendball. Friendball já foi lançada antes, porém ela não é um reprint, você não pode usar as versões anteriores, porque ela não menciona a gama total de pokémons, como por exemplo os pokémons restaurados, os restored pokémons. Então você não pode usar Friendball como um reprint, tá? Somente a versão mais nova. Se você usar a versão antiga no seu deck atual, é considerado como uma carta ilegal, você vai ter que arcar com problemas na regra de decklist. Temos aqui a Life Herb, lançada em Platino e Unleashed. A do Hide in Legends e Firehead Leaf Green não pode ser usada, porque ela tem mudanças ali no texto, tá? Bem grotescas, assim, bem diferentes. Porém, a do Platino e do Heart of Ghost of Silver Unleashed já tem esse texto mais próximo da atual. Então essas versões de Life Herb você pode usar. As primeiras primeiras lá não pode usar. A Lure Ball saiu primeiro em Skyrad, é um reprint, pode usar o texto, é o mesmo, não tem problema com a Lure Ball. Poké Neve, Poké Neve não é considerado um reprint, você não pode usar as versões antigas, pelo mesmo motivo ali também dos pokémons restaurados, hoje não tem todas as tipagens do Pokémon especificando corretamente no texto da carta. Beleza? Poké Neve, só a versão mais nova, não é um reprint. Hurricane de Doce Raro, né? Entra aí quase junto com o Ener Switch. Pode usar qualquer um, fica à vontade, meu amigo. Não pode usar o criador Pokémon, Pokémon Breeder, né? Aí agora que eu tô gravando a série do Pokémon Trading Card Game do Game Boy Color, eu vou fazer essa menção, que tem praticamente o mesmo efeito do Doce Raro, mas não, não pode usar ele como Doce Raro, tudo bem? Mas se for Doce Raro, Hurricane pode usar, fique à vontade, tá? Super Scoop Up, muito comum também o reprint dela, é um reprint, pode usar facilmente qualquer versão que você quiser. Substituição, né? Bom, desde o Base Set ali também, troca o Pokémon Ative por 1 no banco, fique à vontade quanto aos reprintes. TV Reporter, cara, você pode usar o do Dragon, Dragon Frontier e da série Pokémon que vem aqueles boosterzinhos de dois, né? Da Liga e tudo mais. Qualquer versão do TV Reporter tá valendo. Também é um reprint, pode usar todas as versões anteriores dela que saíram. Underground Expedition, saiu em Skyrad e em Rising Rivals. Tem algumas mudanças leves no texto, mas o efeito em si da carta não muda, então sim, você pode usá-la como reprint de qualquer versão anterior. E temos a Rainbow Energy, a Energia Arco-Íris. Todas as printagens dela de Aquapolis pra frente podem ser usadas. Tem uma polêmica em cima da Rainbow Energy, porque tem as versões do Team Rockets e a promo da Wizards, né? Que é aquela foil que vira um U. A carta nem é reta, velho. Ela emborca muito pela questão do foil dela e tudo mais. Inclusive, ela foi banida por muito tempo lá na Europa e tal. A questão dessa carta da Rainbow Energy poder usar da Aquapolis pra frente é um texto dela que é uma mudança que é muito importante pra diversos acompanhamentos de regra dentro do jogo. Simplesmente, as primeiras Rainbow falavam que quando você coloca no Pokémon, aquele Pokémon recebe 10 de dano. E a Aquapolis pra frente fala que você coloca um marcador de dano. E essa mudança no texto, ela influencia em algumas coisas, algumas interações de efeito de carta. Então, você coloca um marcador de dano. Tudo bem, é de Aquapolis pra frente, essas podem. As que falam que pode 10 marcadores de dano, não pode colocar como reprinte, tá? Então, Rainbow Energy reprinte de diversas versões, menos das primeiras utilizáveis, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Acredito que esse vídeo é mais um Conversa de Canto. O lançamento da coleção tá chegando aí, né? Tempestade Celestial, dia 3 de agosto. Espero que esse vídeo tire as dúvidas de vocês sobre as treinadoras aí, as cartas trainers, porque tem muita carta trainer com a mesma arte, muito reprinte, vários amigos aí, né? Várias coisas muito conhecidas, principalmente pra quem joga há mais tempo, pra já tirar essa dúvida de vez sobre o que é considerado reprinte ou não da Sol e Lua 7, beleza? Não se esqueça que pra cartas avulsas e pra produtos dessa coleção nova, o site da Playground vai estar coberto aí com tudo. Fica de olho que vai ser o melhor preço de cartas avulsas e ainda vai ter um desconto do cupom do TioSan, T-I-U-S-A-M. Vai te dar 10% de desconto nas suas compras dentro do site da Playground. Não esqueça de aproveitar essa oferta aí e já ficar de olho nas pré-vendas do site da Playground. Primeiro link na descrição desse vídeo. Gente, muito obrigado. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Browfish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! Uh!